Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Bom, hoje, como eu tinha falado no vídeo de ontem, aconteceu uma pequena atualização que trouxe sim algumas paradas novas no game. Uma eu já tinha falado e finalmente foi lançado, que é o item Nanoboss Alienígena, que quando você joga, cria um cubo ali com a gravidade baixa, a gravidade dos aliens, e você pode utilizar o item para fabricar as armas tecnológicas dos aliens lançadas nessa temporada também. Outra coisa que também chegou foi uma mudança no mapa, só que não foi a mudança que eu tinha falado que ia ser no Castelo do Coral, e sim a mudança de Alamira Arborizada. Na parte central ali da cidade, onde fica o mercado, agora tem também ali um espaço com gravidade dos aliens, e a gente pode encontrar a temática dos aliens espalhado pela cidade. Então, provavelmente, a mudança do Castelo do Coral vai ser somente na próxima semana, tá? E outra coisa que também mudou, né, foi o lobby do jogo. Agora já aparece ali no canto esquerdo, como dá pra ver, alguns ovos de parasitas. E como eu já tinha falado, quanto mais locais vão sendo dominados pelos aliens, hoje foi a Alameda, na próxima semana, daqui algum tempo vai ser outro local, mais ovos de parasitas vão aparecendo aí no lobby, tá? E olhem só, manos, a última mudança que aconteceu hoje foi a chegada do novo chefe, né, no sul do mapa, que é o Zig, tá? Ele se encontra no momento na Hidrelétrica 16, e um detalhe importante é que ali você vai sempre encontrar os parasitas, porque o próprio Zig, ele fica criando ali os ovos, tá ligado? Como dá pra ver. E outra coisa, quando você mata esse chefe, você consegue a arma de raios, né, dele, que é mítica, e olhem só, em comparação com a raridade rara que já tem no jogo, quando a gente mata os aliens, a arma mítica, né, causa 12 de dano, e a arma rara apenas 9, fora também o tempo de recarga, que diminuiu, né, de 2.5 segundos para 1,75 segundos. Muita gente não gosta da arma de raios, eu acho uma arma muito boa até, e essa variante mítica, né, claro, é mais poderosa do que a variante rara. E aproveitando aqui ainda o assunto, né, do chefe Zig, eu falei que no momento ele se encontra na Hidrelétrica 16, porque ele vai ficar se movendo pelo mapa, tá? O Leaker Hypex já vazou, então, os próximos locais que esse chefe vai aparecer. Olhem só, ele começou, então, ali no sul, né, da Hidrelétrica, o próximo local que ele vai aparecer vai ser ali mais ou menos no centro do Bosque Choroso, não sabemos, né, quando ele vai mudar de local, mas talvez já na próxima semana, depois do bosque, ele vai ali mais ou menos no centro do mapa, né, perto ali do riozinho, depois, mais ou menos lá perto do Parque Agradável, né, entre Litoral Límpico e Parque Agradável, quer dizer, Costa Convicta e Parque Agradável, depois ele vai lá para o norte do mapa, no Penhasco Praiano, e o último local que ele vai aparecer, pelo jeito, é ali mais ou menos perto do Lago da Preguiça, entre o lago e via do varejo. Então tá aí, né, todos os cinco locais que esse chefe vai spawnar no mapa, né, ao longo da temporada. Só que lembrando, ele vai aparecer somente em um desses locais, então, no momento, ele tá na Hidrelétrica, depois, aí daqui a algumas semanas, ele vai para o Bosque Choroso e assim por diante, até ele terminar ali mais ou menos perto do Lago da Preguiça, tá? E assim que ele se mover, né, claro, eu sempre vou estar atualizando vocês aqui no canal, então não se preocupem. E um detalhe importante desse chefe, que eu percebi a galera comentando, é que ele vai se mover porque ele mesmo, né, cria os parasitas. Como eu disse antes, ele, né, que fica ali criando os parasitas, ou seja, no momento, sempre que você visitar a Hidrelétrica, você vai encontrar os parasitas ali. Então, acho que é por isso que a Epic Games vai fazer esse chefe se mover pelo mapa para criar mais parasitas em outros locais também, tá ligado? Tipo, já é quase confirmado, então, né, que os parasitas vão estar, né, pelo mapa inteiro no final da temporada. Então, todos esses locais, né, que o Zig ficar visitando, ele vai, né, ficar criando parasita, e os locais vão ter sempre parasitas ali. Então, eu acho, né, que no final da temporada vai ter parasita em tudo que é canto, literalmente. E eu, sinceramente, não tenho nada contra isso, porque eu gosto muito dos parasitas, mas, enfim, né, se você não gosta muito deles, tá aí uma notícia não muito boa, né, que a quantidade de parasitas vai aumentar, né, cada vez mais ao longo da temporada, né, principalmente por conta desse novo chefe, que é o Zig, que ele mesmo, né, fica criando aí os parasitas. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a mudança dos capangas sombra e espectro. Eles apareceram no mapa, né, na semana passada, numa cabana, lá perto da cidade da Cordilheira, mas agora eles se encontram em bobinas traiçoeiras, que fica mais ou menos ali no centro do mapa. Então, se você for até bobinas, você vai encontrar nesses dois capangas, lembrando, mais uma vez, eles são patrimônios, né, aí do Fortnite, então não atirem neles, coitados, estão só se divertindo ali de férias, né, fazendo alguns gestos e tudo mais. Então, meu amigo, se você ver alguém atirando no capanga, pode chegar metralhando, porque o cara merece morrer na partida, tá ligado? Então, eles vão estar ali se divertindo no centro de bobinas traiçoeiras. E uma coisa importante que o pessoal percebeu é que hoje os abdutores saíram do mapa. Muita gente, né, pensou que era um bug, mas, na verdade, não é um bug, tá? Porque a Epic Games colocou o seguinte no Twitter, lembrem-se, abdutores visitam em ciclos. Eles sobrevoarão a ilha novamente durante a temporada. Então, no momento, você não vai encontrar os abdutores, né, aí no mapa. Lembrando, né, através dos abdutores que você chega na Vimã e tudo mais, todo mundo sabe disso. Então, no momento, a gente não consegue, né, acessar a nave mãe e provavelmente os abdutores vão voltar já na próxima semana ou daqui duas semanas. Então, eles não vão, né, ficar permanentes no mapa até o final da temporada. Eles vão ficar indo e voltando, tá ligado? Vou dizer assim. Então, não se trata de um bug, Epic Games tá muito ciente disso. E ontem, manos, como eu tinha falado aqui, né, foi vazado, então, a skin do LeBron James, né, não vazou a skin em si, mas vazou o que vai ter o lançamento dela. E uma informação interessante é que, de acordo com o Hypex, o teaser da skin dele vai aparecer nessa parede que fica aí na Costa Convicta, tá, na próxima semana, pelo jeito. E ele também deve ter o seu próprio design da loja com um leão de fundo, tá? Então, se você notar, né, que aparece ali alguma imagem do LeBron James nessa quadra da Costa Convicta, porque a skin, obviamente, já vai ser lançada logo em seguida. Então, tá aí uma informação interessante também a respeito dela, né? Claro, como eu já falei, assim que a skin, de fato, for vazada, for encontrada nos arquivos, eu estarei, né, atualizando vocês o mais rápido possível por aqui. E um lembrete é que amanhã, né, vai ser liberado, então, as tarefas lendárias aí da quinta semana. E como de costume, né, os estágios mais complicados, eu estarei, né, postando vídeos, dando dicas para vocês. Então, se você tiver alguma dificuldade em fazer alguma das tarefas lendárias que eu já vou ler aqui, é só você dar uma passada no canal amanhã, tenho certeza que os vídeos vão te ajudar, beleza? Olhem só, o primeiro estágio para você ir até uma cabine telefônica para receber ordens da Sloane, né, o desafio bem de boas, interagir com uma rádio comunitária, colocar presentes de boas-vindas na Alameda Incubadora, dois presentes, usar nanobos alienígenas, né, que é o item que lançou hoje, dançar perto do Zig e Chop, e para você ser infectado por um parasita alienígena e falar com a Sunny. Deu para notar, né, que tem somente dois ali estágios um pouquinho mais complicados para interagir, né, com a rádio, colocar presentes, então, talvez estarei postando vídeo, né, somente desses dois estágios, mesmo assim, tá aí, então, se você gosta de saber das missões antecipadamente, essas aqui vão ser as tarefas lendárias liberadas amanhã de manhã, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostou das pequenas mudanças que apareceram hoje, lembrando que não foi uma atualização massiva, mas trouxe sim algumas paradas bem bacanas, é um novo chefe, né, com arma mítica, também teve mudança ali em Alameda Arborizada e tudo mais, eu achei, manos, até uma atualização pequena muito da hora, tá ligado? Então comenta a sua opinião a respeito dessas mudanças e novidades também. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e aquele seu amigo, né, que não gosta tanto assim dos abdutores para ele ficar sabendo que eles saíram do mapa no momento e vão voltar somente daqui uma semana, não sei, daqui duas semanas, então no momento ele pode ficar feliz que os abdutores não estão presentes aí no mapa do game. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!